Oi! Boa tarde! Hoje é sábado e eu fiz uma conserva de pimenta biquinho pra gente. Vocês vão ver no vídeo agora. Você já se inscreveu? Já deixou um like? Já comentou? Já curtiu? Já deixou um coraçãozinho? Deixa, gente! Isso é muito importante pra nós, pra estimular a gente, né? Pra deixar a gente feliz, alegre. Mais uma vez, obrigada a todos que já são inscritos. Aos que estão chegando agora, que já se inscreveram agora. Aos que estão chegando e vão se inscrever, o nosso agradecimento, a nossa gratidão. Espero que a gente continue, ó, gravando vídeos e que esses vídeos acrescentem alguma coisa na vida de vocês, tá bom? Então, uma conserva de pimenta biquinho, aí sim, acrescenta mesmo, né? É uma delícia. Eu fiz com a orégano. Vejam aí a receita. Vejam aí o passo a passo, tá? Beijos e é isso. Vamos seguir. Olha aí, nossa pimenta biquinho preparada para a conserva. Ela já foi lavada. Aqui nós temos uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal, uma colher de café de sal, dois dentes de alho, duas folhinhas de louro, azeite e vinagre. Um pirex com gelo, que eu vou precisar de água super gelada, e o outro vou precisar de água quente, tá? Tá no fogo, tá fervendo. E um recipiente esterilizado. Vamos ver? Pronto, agora vamos lá. Vamos colocar a nossa pimenta biquinho aqui, nesse recipiente que vai água quente. Deixa eu melhorar o ângulo aqui da câmera, do celular, peraí. Acho que assim tá melhor pra vocês verem, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eles já estão lá, essas pimentas já estão lavadas e sem o talinho, tá vendo? A gente tira aquele talinho. Eu vou jogar aqui água quente, fervendo, gente. Essa água tá fervendo nelas, pra elas esterilizarem, né? Tirar o fundo. Aqui eu vou deixar por 30 segundinhos, tá? 30 segundos. Depois a gente vem pra cá. Pronto. Depois dos 30 segundinhos, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa pimentinha daqui e colocar na água super gelada. Eu acho que não vou conseguir tirar com esse... Será que eu consigo tudo, Jesus? Consigo. Vamos botar aqui na água gelada pra dar aquele choque térmico, né? Pronto. Primeira etapa cumprida, né? Então, vamos aqui agora deixar 30 segundinhos também. 30 segundos. E vamos... Vamos seguir. Depois dos 30 segundos na água super gelada, Aí nós vamos colocar no papel toalha pra gente secar bem essas pimentinhas. Elas têm que ficar sequinhas, sequinhas, tá? Então, vamos lá. Esse é o nosso outro passo, né? O nosso outro caminho. Esse processo não tem necessariamente que ser feito com papel toalha, tá, gente? Se você tem um paninho de prato limpíssimo, né? Passado o ferrinho, aí você pode fazer com ele. Eu fiz aqui porque pra mim é mais fácil que eu sujo menos o pano de prato. Ups! Esse pano daqui da mesa também tá limpo, higienizado. Vamos agora secar as nossas pimentinhas. Vou pegar mais outro papel toalha, porque esse não foi o suficiente pra gente secá-las direito. A gente tem que secar bem essas bonitas, lindas e maravilhosas pimentas. E agora, já com elas secas, nós vamos preparar o nosso vidro. Ele tem que estar bem esterilizado, viu, gente? Eu fervi esse vidro e depois não toquei mais nele. E tem que ser um recipiente de vidro e com tampa de metal. Não pode ser tampa de plástico, tá? Então, nós vamos colocar aqui duas folhinhas de louro. Nós vamos colocar os dentinhos de alho. Vamos lá, seus dentinhos de alho. Nós agora vamos colocar as pimentinhas. Eu vou pegar com minha mão, porque minha mão está limpa. Minha mão está limpíssima. É isso. O potezinho devia ter sido maior, mas não foi. Então, a gente vai completar com azeite. Primeiro, o sal. A gente vai completar colocando o sal. Colocando o açúcar. Eu usei açúcar demerara, mas você pode usar açúcar branco. Nós vamos colocar agora dois dedinhos de azeite. Dois dedinhos de azeite. Orégano. Vamos colocar meia colherzinha de suco de orégano. Não está todo, né? Porque orégano nunca é demais. Vamos colocar orégano. Agora, vamos colocar vinagre. Pode ser vinagre de comum, vinagre de álcool. E vinagre de maçã. Nós vamos botar mais uns três dedinhos, né? Botou dois. Então, vamos botar mais uns três de vinagre. E vamos colocar mais azeite. A gente intercala. A gente tem que encher o potezinho até a marquinha para não ficar ar, tá certo? A gente tem que encher o recipiente até a marquinha para não ficar ar aqui dentro. Ó, que coisa linda. Gente, que coisa linda. Então, vamos agora virar isso aqui, ó. Aí você vai deixar na geladeira ou em um ambiente fechado, né? Mas eu, antes disso, eu vou deixar, ó, o açúcar dissolver todo aqui. Deixo mais, porque eu vou ter açúcar demerara e ele demora mais. Vou deixar ele aqui, assim, até esse açuquinho derreter e eu colocar na geladeira. Aí vai ficar na geladeira por oito, por dez dias, para poder a gente abrir. Depois que a gente abrir, a gente tem que ver que não pode colocar nada sujo dentro, viu, gente? A colher que você vai tirar as pimentinhas do cheiro, o orégano, o molhozinho, vai ficar... Tem que ser limpa. Limpa, limpa, limpa. Eu até tinha comprado uma quantidade maior de pimentinha do ibico. Só que não conseguiu, eu não consegui catar todas, porque eu só botei as que estavam muito boas, entendeu? Minha gente, eu tô tão feliz com isso aqui. Então, você pode colocar uma quantidade maior de pimentinha, viu? Você pode encher o potinho de pimentinha, tá? Próximo... Próximo... Próxima receitinha de conserva que eu fizer, eu vou ter esse cuidado de medir antes, tá? Teste colocado no potinho até... Mas eu não tinha um vidrinho menor, entendeu? É por isso... Então, agora, ó... O açúcar tá quase todo dissolvido. Quase todo, tá vendo? Mas aqui embaixo ainda tem um pouquinho de açúcar, ó. A gente vai... Dissolver esse açuquinha todo. Essa é a demora. E... Vamos agora guardar na geladeira. Olha, gente, eu voltei e completei com azeite até em cima. Tão vendo? Até em cima, pra não ficar ar. Então, é isso. Não tem uma quantidade ideal. Você pode botar mais temperinhos, né? Você pode botar o que você quiser ali. Crim e etc. Tá? Mas vamos agora para a geladeira. Uhul! Pronto. Terminada a nossa receita. A gente vai deixando um tchauzinho pra vocês. Um coraçãozinho bem apertado. Um abraço bem apertadinho. E um excelente final de semana, tá bom? Eu hoje nem tive condições de me arrumar pra vocês. Hoje foi assim mesmo, do jeito que eu tava. Tá bom? Mas... Beijos! Jesus te ama! E eu também!